Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Jiu da C.J. na área com mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito importante que muita gente tem me pedido para fazer e hoje vamos abordar sobre esse assunto que é a influência do Brasil para o Moçambique. Muita gente vem me perguntando como é que a influência do Brasil é Moçambique? Por que a influência do Brasil é muito maior do que os portugueses? Tendo em conta que os portugueses foram os que nos colonizaram na época e a gente deveria estar muito apegado à cultura portuguesa do que na cultura brasileira e isso é que a gente vai tratar no vídeo de hoje eu vou tentar sanar as vossas dúvidas o máximo possível, então desde já peço para deixar o teu like subscrever no canal, acionar as notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ porque o TJ está sempre com vídeo novo todos os dias para vocês. Então, dos tempos para cá o Brasil tem se tornado mais influente aos países africanos tanto como Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Domingo e isso tem se apegado bastante à cultura brasileira do que na cultura portuguesa. Não digo que a cultura portuguesa não é tão predominante aqui em Moçambique tanto como Angola e outros países falando a língua portuguesa mas digo que a cultura brasileira é mais predominante do que a cultura portuguesa. Então, a cultura brasileira é bem predominante aqui, então é uma coisa que eu sempre me perguntei sempre fui me perguntar por que a cultura brasileira é tão predominante aqui em Moçambique do que a cultura brasileira fica tipo, será que os moçambicanos ficaram cor a cor sobre o que aconteceu no passado mas acredito que não seja isso, só simplesmente por alguns fatores, né por os moçambicanos se identificarem mais com os brasileiros do que menos com os portugueses e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar de alguns aspectos que a cultura brasileira é bem predominante aqui em Moçambique bom, primeiro aspecto é a música, a música brasileira desde os tempos antigos é bem super tocada aqui eu nasci, cresci escutando músicas brasileiras, meus pais, minha mãe sempre em casa tinha aquela Roberta Miranda tocando KPLB, eu não sei rezar, só lembro de Deus na hora do pecado, tocando de fundo o meu pai, tinha o meu pai que já não existe mais, tinha o hábito de comprar um barilho de vinho e sempre no final de semana ele tomava um gol e sempre tinha aquela música brasileira de fundo escutando tudo mais, ele era fã de Roberto Carlos, tipo, esses caras antigas aí, um forró básico aí então a música brasileira é uma das coisas que faz com que o Brasil tenha mais influência em Moçambique do que o Portugal os moçambicanos escutam muito, tipo, muito a música brasileira, atualmente o brega funk brasileiro está dominando o Moçambique, o funk BR, tipo, o track BR tem dominado bastante o cenário moçambicano em si do que mais que os portugueses principalmente eu, eu escuto, tipo, 80% da minha playlist é brasileira, 2% da minha playlist é portuguesa o restante se divide entre cantores moçambicanos ou cantores de internações como os Estados Unidos, assim, eu tenho escutado mas a maioria das minhas músicas que eu escuto são brasileiras porque eu curto muito o track BR, então, é uma das coisas que o Brasil tem influenciado bastante a Moçambique é na música, influencia bastante na música, tem vários moçambicanos, cantores moçambicanos que se inspetam nos cantores brasileiros almejam ter os sucessos que os brasileiros têm na música, então, o Brasil está rápido na música, dá de 10 a 0 no Portugal quanto a influência aqui em Moçambique o próximo aspecto que o Brasil torna-se mais influente que o Portugal, aqui em Moçambique, são as novelas, tipo, as novelas atualmente tem que ser reduzido só um pouquinho, mas não muito, um pouquinho, porque atualmente o pessoal tem assistido muito zap novelas, são umas novelas turcas e tudo mais, mas a novela brasileira, eu me lembro que eu me prendia eu sou meio precoceitoso com novela, mas eu me prendia para assistir novela brasileira eu gostava daquela novela, chocolate com pimenta, os mutantes, mano, os mutantes foi viral acho que repetiu umas 5 vezes na emissora moçambicana que TV Miramar, que TV Miramar também que é da que é afiliar da Record, quase é afiliar, tem mesmo logo e tudo mais, uns programas que passam na Record Brasileira passam na TV Miramar, porque a TV Miramar é da Igreja Universal, então, mano, desde Escrava Exaura, todo tipo de novela brasileira que lançaram no Brasil aqui, fez sucesso aqui em Moçambique, todo mundo, famílias moçambicanas, se discutiam de manhã, a noite tinham que se reconciliar para poder assistir a novela brasileira, então, nesse aspecto aí o Brasil deu desejo a zero em Portugal, quanto a influência aqui em Moçambique, e novelas portuguesas, principalmente, eu gostava de assistir aquela série portugueses, chocolate com pimenta, é não, não é chocolate com pimenta, é chocolate com pimenta não, era morango com açúcar, eu gostava assim muito, morango com açúcar, então, eu gostava disso nos portugueses, eu gosto muito daquela série, então, novela brasileira aqui em Moçambique dominou e se tornou, fez com que isso, os portugueses, os brasileiros tivessem parte das nossas famílias, as novelas brasileiras levaram o lado brasileiro para cá, acabaram por nos fazer ter uma afecção, ter um apego para os brasileiros, para as novelas, as músicas, isso tornou-se, acabou por nos querer conhecer um pouco mais da cultura brasileira, querer exportar mais daquilo, porque quando a novela brasileira veio e ficou aqui em Moçambique, na época, a tecnologia em si, estava a começar a entrar, tendo em conta que o país moçambicano é um país jovem, só tem apenas 40 anos de independência, então, a tecnologia estava a começar a entrar, as famílias, acabaram a começar a ter televisores em casa, acabaram a começar a ter tudo, acabou por entrar no mercado, o mercado brasileiro acabou por entrar nas famílias moçambicanas muito bem e que chegou a ficar, porque o pessoal estava a começar a ter televisão, estava a começar a ter cartão, estava a começar a ter aquilo, escutando as músicas brasileiras e vendo coisas brasileiras e foi muito fácil ter coisas brasileiras do que coisas portuguesas e isso acabou por Brasil ter uma influência maior aqui em Moçambique. Então, a novela brasileira é uma das coisas que faz com que o Brasil tenha muita influência aqui em Moçambique. A próxima coisa que vai estar aqui, que faz com que os brasileiros tenham muita influência aqui em Moçambique, é o conteúdo na internet, ou simplesmente o brasileiro na internet. Eu, por mim, quando eu entrei na internet, entrando no YouTube assim, eu não fazia vídeos para a internet, eu não sabia como fazer vídeos na internet, eu não sabia se era possível eu fazer vídeos para a internet, eu sempre pensei, tive aquele psicológico aqui, quem faz vídeo para a internet, é alguém que era contratado para poder fazer aquilo, você não pudesse me entregar numa câmera, gravar e postar gratuitamente, eu pensei que tipo, você tinha que ser contrato para fazer aquilo. Então, eu sempre via brasileiros na internet, na escola, sempre que eu tinha uma dúvida de informática, alguma coisa assim, eu sempre perguntava como fazer aquilo, eu nunca achava sequer um conteúdo que em português, mas que seja um angolano, um cabo-verdeano, um brasileiro, não, um brasileiro faz, mas um português ou um moçambicano fazemos. Atualmente existem vários conteúdos de vários, 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 vários pessoal da CPLP que faz, mas antigamente, 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 quem fazia mais esse tipo de conteúdo era mais os brasileiros, por isso que aquilo acabou por nos apegar mais, atualmente a gente consome mais conteúdo brasileiro na internet do que conteúdo português, porque desde as antigas a gente vem vendo conteúdo brasileiro porque a gente pesquisava sobre as coisas e montava vídeos brasileiros, não montava vídeos portugueses, e aquilo acabou por criar um afeto, né, acabou por criar um afeto com conteúdo brasileiro, acabou por se apegar ao conteúdo brasileiro e conteúdo português. Atualmente a gente, eu vejo vários youtubers, mas a maioria que eu vejo na internet são brasileiros, eu vejo youtubers portugueses como o Windows, o Ant, e como vários outros, o número, gosto muito do número, é um youtuber português muito bom, mas a maioria dos youtubers que eu vejo na internet são os brasileiros, tanto como youtubers, vlogueiros, professores, tipo coisa assim, a maioria que eu vejo de conteúdo que eu vejo que fazem na internet são brasileiros, e isso acabou por ter um impacto maior, né, aqui em Moçambé, acabou por ter um impacto maior. A gente se espalhou em ser youtuber hoje, porque a gente viu brasileiro fazendo aquilo, e a gente disse, nossa, quero fazer também igual, quero fazer igual, quero fazer igual, quero tentar fazer igual, quero tentar melhorar. Eu vejo youtubers brasileiros crescendo, tá vendo, eu sempre digo, mano, eu quero fazer igual, quero crescer, quero ser igual a ele e tudo mais, quero me espelhar naquilo que eu estou fazendo, e isso acabou por ser positivo para mim, e hoje estou aqui na internet, graças aos brasileiros, então, brasileiros na internet, acaba de ser muito influente para os moçambicanos a fazer igual aos brasileiros que estão fazendo na internet, então, é isso aí. Bom, o próximo aspecto e o último que faz com que o Brasil tenha muita influência aqui em Moçambique, isso engloba o Moçambique inteiro, tanto como a malta joga, a malta mais velha e tudo mais, o Brasil acaba por ter um impacto maior quanto, isso eu acredito que tipo, acaba por ser 50-50, é o futebol, o futebol brasileiro, cara, não é tão consumido como o futebol português, o campeonato português transmite mais em Moçambique do que o campeonato brasileiro, mas existe um promenor, quando o Brasil está no mundial, mano, quando ele está no mundial, a maioria dos moçambicanos são apoiadores do Brasil no mundial, mas o campeonato português, o campeonato em português em si, acaba por ser o maior influente aqui em Moçambique do campeonato brasileiro, mas o Brasil, como uma seleção do mundial, acaba ser mais influente que os português, isso acaba por ser 50-50, então, essa era uma das coisas que eu queria por aqui na lista dos dois países, acaba por ter uma maior influência para os moçambicanos, mas ok, foi mais ou menos esse o vídeo, espero que tenha gostado, se gostou, senta o dedo no like, compartilha o vídeo com o seu amigo aí, que possa adquirir uma desconhecimento que eu deixei ficar aqui, deixa o like, subscreva-se no canal, meu Instagram na descrição do vídeo, vem nos em seguir, segue nós e muito obrigado por ter assistido até aqui, é nóis e até a próxima, big beijo, tchau. Tchau.